Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, no vídeo de hoje eu vou provar a vocês que o Palmeiras é o maior clube do Brasil, que o Palmeiras é muito maior do que Flamengo e Corinthians, o que a mídia brasileira esportiva quer botar na sua cabeça, que Flamengo e Corinthians é maior do que o Palmeiras e não é, meus amigos palmeirense! Após essas duas libertadores seguidas e no mesmo ano, o Palmeiras foi para outro patamar torcedor palmeirense! Então vamos comparar primeiro Palmeiras e Gambá, o famoso aí, o Corinthians! Então vamos lá, campeonato brasileiro entre Palmeiras e Corinthians! Palmeiras tem 10 e o Corinthians tem 7, fora alguns roubados aí, pode botar 2 roubados aí, mas vamos dizer que ele tem 7 campeonatos brasileiros e o Palmeiras tem 10! Então, campeonato brasileiro, o Palmeiras já é maior do que o Corinthians! Copa do Brasil! Palmeiras tem 4 Copa do Brasil e o Corinthians tem 3! Pode botar aí umas 2 roubadas aí, Copa do Brasil dos Gambá, mas tá valendo! Então, Copa do Brasil, o Palmeiras é maior do que o Corinthians! Libertadores da América! O Palmeiras tem 3 e os Gambá só tem 1, meus amigos palmeirense! Então, não dá nem para comparar! Mundial de clubes, que eles falam que eles têm 2 e o Palmeiras tem 1! 1.951 e busca aí em fevereiro o bicampeonato! E eles estão morrendo de medo do Palmeiras ganhar esse Mundial! Então, Palmeiras e Corinthians não tem nem comparação! O Palmeiras é muito maior do que o Corinthians! Campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras atropela os Gambá! Agora vamos comparar com o queridinho da mídia, que é a Mulambada! O Flamengo, onde eles querem botar na cabeça de todo torcedor brasileiro, que o Flamengo é maior do que o Palmeiras e não é, meus amigos palmeirense! Campeonato brasileiro entre Palmeiras e Flamengo! Palmeiras tem 10 e o Flamengo tem 7, porque 87 é do esporte! Então, Palmeiras 10 e o Flamengo 7, eles falam que tem 8! Mesmo se tivesse 8, ainda é menor do que os 10 campeonatos brasileiros do nosso verdão! Copa do Brasil, o Palmeiras tem 4 e a Mulambada tem 3! Então, Copa do Brasil, o Palmeiras ganha também! Libertadores da América, o Palmeiras tem 3 e a Mulambada tem 2! E o Palmeiras é maior do que o Flamengo também, na Libertadores da América! Campeonato Mundial, Mundial de Clubes! A Mulambada tem 1 e o Palmeiras tem 1 também, 1951! E se o Palmeiras ganhar esse Mundial de Clubes em fevereiro, o Palmeiras passa a ter 2, meus amigos palmeirense! Eu não quero nem comparar os outros clubes aí do futebol brasileiro, porque não tem nem comparação! Ah, os São Paulinos vão chegar aqui chorando, falando! Ah, mas temos 3 Libertadores e 3 Mundiais! Palmeiras também tem 3 Libertadores! E nos campeonatos nacionais? Nem se compara, né? Vocês tem 6 brasileiros, o Palmeiras tem 10! Copa do Brasil, vocês não sabem nem o que é isso! Então, não tem comparação entre Palmeiras, Grêmio, Palmeiras e Grêmio, Palmeiras muito superior! Palmeiras Internacional, Palmeiras muito superior! Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras muito superior! Então, meus amigos palmeirense, o Palmeiras é o maior clube do Brasil, sem sombras de dúvida! Mas isso a mídia nunca vai falar pra você e nunca vai exaltar todas as conquistas do nosso grandioso Palmeiras! Meus amigos palmeirense, se sinta feliz, agradecido por torcer pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior clube do Brasil! E ainda pode ficar maior na próxima temporada, conquistando mais títulos! Então, um grande abraço pra vocês! Tamo junto, comenta aí, deixa a sua opinião! Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!